E me tira uma dúvida muito importante. Eu tenho há muito tempo. Você usa o suco ou não usa o suco, Júlio? Eu quero ver o debate no chat. A galera se mata pra opinar sobre mim. Faz uma enquete, faz uma enquete. Faz uma enquete do suco aí. Não, o Rodrigo Gortz falou que não, você é natural. Ele falou... Eu tô isento. Você nem confirmou que ele está certo ou errado. Deixa o debate rolar. Entendi. Vamos ver o que a galera fala. Mas quero ver se é louco, porque assim, realmente, o suco mudou muito, cara. Eu era muito malo. Exatamente. Como é que foi essa sua... Caralho, você vê que o negócio estava funcionando, estava desenvolvendo e tal. Porque isso aí é a parte foda. Mano, foi na pandemia, porque eu comecei a treinar antes de fechar tudo, né? Aí, quando fechou tudo, não podia sair nada. Eu falei, meu, eu preciso dar um jeito de treinar em casa. Aí, peguei uns pezinhos emprestados, fui treinando em casa. Quando passou a pandemia, que eu voltei a encontrar as pessoas, cara, ô louco. Tá ganhando peso, tá ganhando não sei o quê, tá crescendo. E isso foi me empolgando. E eu fui indo. E aí, acontece direto. Tipo, às vezes eu fico um ano sem encontrar alguém, eu já ganhei mais 5 quilos, sei lá. O cara também dá um gelo. E você sai grana, você fala, ah, é nóis, tá foda, tá ligado, tá maluco. Acontece direto. E isso que vai te empolgando, mano. Entendi. E aí, você vai vendo porcentagem de gordura baixando, e por aí vai. E aí, você vai se empolgando. Você tem alguma meta com isso, assim, de peso e tal, ou você tá num negócio de manter? Era 100 quilos. Eu bati 102 ontem. Eu vi, eu vi. Aí agora eu quero ir pra 105. É isso. O foda é isso. Você não para. Também vira um negócio viciante. A meta é o Mr. Olympian. Não, pelo amor de Deus. Aí é uma rotina de maluco que não tem como, mano. Eu peguei o avião pra ir pra Orlando agora, de férias mesmo. Peguei e sentei do lado do Ramon, Gino. Sentei do lado dele. Puta, que merda, hein? O cara gigantesco. Não, não, não. Calma, não. Eu consegui uma pergunta. Ô, Ramon, dá pra tirar esse braço aqui? Caralho, meu. Não daria, não daria. Isso seria impossível. Só que nesse caso, ele foi do lado de lá do corredor, entendeu? Tinha um corredor entre nós, graças a Deus. Ele devia ser deitado no corredor. Quanto, nós estamos com 650 votos aqui, tá? E tá 50-50. Aí, ó, tá vendo? Tá pegado. Tá pegado, quero ver. Esse debate rola muito. Exatamente, né? Esse dia eu caí num shorts que fizeram o meu. Alguém foi lá, repostou. Os comentários da galera se matando de debater. E eu, tipo assim, falei, ué? Os caras vêm dentro do debate. Por que que ligam, né, cara? Por que que ligam, gente? Vai matar a mão, vambora, deixa aí. Mas eu acho que deveram ter outros juízes no cenário. O Rodrigo Góes não pode ser o único juiz. Eu quero mais avaliações, entendeu? Tem que ter mais, é verdade. Não tem outros juízes. É porque o resto do cenário já tá tudo tomando. Não, realmente, né? Tem a coisa que chegar certo nível. Aí só sobrou o Rodrigo. É, realmente. Mas esse cenário maroma cresceu muito nos últimos anos, hein, cara? Os últimos quatro anos aí de pandemia, ele estourou. Furou a bolha. Todo mundo acompanha agora esse conteúdo. É doido, né? Não, eu tô doido pra ir no... Você não ficou com vontade de ir no Olímpia lá, não? Eu fiquei... Eu tava em Orlando, né? Só que eu fui pra Los Angeles, pra BlizzCon, dois dias antes do Olímpia. E aí eu não fui no Olímpia. Mas se eu ficasse lá mais um pouquinho, eu ia. Dá vontade de ir, né? Porque o Igor e o Dia foram, né? E os caras são, assim, um monumento. Deve ser absurdo. Os caras não são humanos mais. Eles são... Assim, na real, eles são humanos. É essa pegada, né? Eles são o máximo que o corpo humano chega. Isso que é muito doido. É assustador. Eu fui treinar agora com o Tenente Breno. 130 quilos só. O cara tem. A perna do cara é o meu tronco, mano. Não é nem piada. Tipo, eu falei, não é possível. E aí eu fiz um treino igual a ele. Vai sair no canal isso aí. E eu tô doído tem uma semana do treino de perna. Caramba. E aí você vê a diferença mesmo. Que, mano, esse cara, até ele ficar desse jeito, ele se adaptou a esse treino. Sim. A ponto que esse treino pra ele se tornou normal, mano. É. Pô, é loucura demais. E a alimentação deles é loucura também, né? Quantos ovos você come por dia? Não, eu não como muito, não. Porque já enjoei também. É dois de manhã e era pra ser dois à noite. Mas o quê? Muito frango? Mas é macarrão. É, eu tô trocando pra frango. Não tem macarrão. E o franguinho... Macarrão, não. Não tem muito macarrão na minha.